Bom dia queridos amigos, irmãos, amada igreja, hoje é terça-feira, dia 29 de dezembro de 2020, estamos aí nos aproximando do final do ano de 2020 e como eu gostaria de sugerir para nossa meditação ao longo de toda essa semana, nós iremos dizer adeus ao ano velho e adeus o ano novo, essa não é uma expressão minha, via de regra nós recebemos aí pro whatsapp, nas mídias sociais, essa expressão sendo estampada nas vésperas dos anos que se passam e outros que se iniciam, mas o fato é que quando nós pensamos nessa época do ano, naturalmente somos levados a realizar um balanço da nossa vida, tentando enxergar oportunidades que aproveitamos ao longo de 2020, outras que desejamos aproveitar em 2021, bem como as oportunidades que desperdiçamos. Quando nós pensamos nessa época do ano, um dos textos bíblicos ou talvez o maior que mais aflora na minha mente uma meditação é o livro de Eclesiastes. E por que o livro de Eclesiastes? Porque Salomão, já no auge da sua maturidade, ele então decide fazer um balanço da sua vida, olhando pra toda a sua história passada. E ele conclui que qualquer vida a ser vivida, que não seja orientada pelo temor a Deus, por amor a Deus, é pura vaidade. E aí então no capítulo 3 do livro de Eclesiastes, começando do verso 1 e indo até o verso 7, Salomão nos diz o seguinte, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo também de afastar-se e de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de cozer, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Com essa avaliação, Salomão está dizendo que sempre haverá momentos altos e baixos na vida humana, como ele próprio pode testificar a respeito da sua experiência de vida. Sem dúvida alguma, o ano de 2020, eu diria que foi um tempo de ficar sem abraços, um tempo de isolamento social, um tempo em que houve um afastamento do convívio natural. E ainda que 2021 possa ter o seu início ainda nesses moldes, o fato é que 2021 pode ser para mim e para você, dependendo da perspectiva de como enxergamos esse novo ano. Um ano de abraçar, um ano de se alegrar, um ano de festejar, um tempo de exaltar a Deus. Meu conselho a cada um daqueles que me ouvem é, não enfatizem ao longo do próximo ano, não valorize aquilo que há de ruim, tente ser grato a Deus no exercício diário, pelas oportunidades que Ele te concede, que Ele me concede, pela existência da sua família, da sua igreja, pela preservação da vida humana e se aproprie de um tempo verdadeiramente de edificação, de gratidão, de júbilo. Esse é o meu desejo a você e a toda a sua família. E lembre-se, adeus 2020 e adeus 2021. E lembre-se, adeus 2021.